Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo no canal, não é um vídeo técnico, mas um vídeo de apresentação de produtos de qualidade e produtos no preço aceitável O Kaboom de vez em quando tá colocando algumas promoções legais, esse Aspire 5, um Ryzen 7, 16GB, 512GB de SSD É uma boa pedida, tá? Eu já vi essas configurações aqui, eu já acompanhei esse notebook aqui, galera Passa dos 3.000 fácil, tá? E nessa configuração aqui, ele tá bem legal Lembrando que o Aspire, ele costuma... Tem versões, se eu não me engano, que podem ter a tampa metálica, eu não sei se é o caso desse Mas ele não é metálico, tá? Ele é estrutura plástico Mas galera, o Aspire 5, um Ryzen 7 de 5.700 16GB de RAM e 512GB de SSD, vale muito a pena Depois aqui você trabalha esse Linux aí pra deixar com Windows Aqui são as portas que ele tem, HDMI, RJ45, tá? Ele é um notebook fino, bonito, não é muito pesado Ele é bem legal, tá? E por ter Ryzen 7, muitas vezes ele vai conseguir jogar, rodar alguns jogos até melhor do que os Eram com o Windows Por causa que a parte gráfica aí, mesmo o onboard, o Ryzen Acaba sendo melhor do que as versões da Intel, tá? E aí galera, como vocês podem ver ali, ó Oito núcleos, 16 threads A frequência no turbo vai até 4.300 4.3GB, 4.300MHz Duas especificações aqui de tela RAM Você Consegue expandir, tá? É daquele jeito, 16,16 Você coloca no máximo 24GB O que tá de bom tamanho, né? Memória compartilhada Dois alto-falantes Microfone 512 é um NVMe Cara, precinho legal Eu gostaria muito de ter Um notebook desse aqui Pegando um bom preço Valeria muito a pena E aí, você acha que tá valendo a pena comprar esse Ryzen? Deixa aí nos comentários Se inscreve no canal E até a próxima E aí